E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal! Eu sou o Pablo. Eu sou o Eduardo Zang. E parece que tá frio, né? Pois é, eu tô com frio. Tirei o casaco assim só pra dar uma de diferente aqui. Mas tá frio, tá frio. Ele tá certo, eu que tô errado. Cara, hoje eu vou falar, até a gente montou já uma pauta. Eu acho que não é uma pauta, porque volta e meia a gente acaba conversando sobre esse assunto. É uma coisa que te bateu e te sacudiu. É, o que que aconteceu? Semana passada, tem um aplicativo agora do Google que ele te dá dinheiro pra te responder algumas perguntas pro Google. Tipo, o que o Google ainda não sabe, ele tá querendo saber de ti. E dá pra viver disso? Responder até ficar rico? Não, por causa que é uma pergunta, cada uma semana ou duas. Ele te dá alguém, um real, alguns centavos, pra gastar na Google Play Store dele. Sabe? É bem uma coisinha básica. E aí as últimas perguntas que foram feitas, que eu respondi, foram a respeito sobre com que frequência eu ia ao cinema. Foi uma das perguntas. E a segunda foi com que frequência eu acabo assistindo filmes via streaming. Então eu acabei respondendo as duas e comecei a refletir. Por que que o Google tá perguntando, né? E aí eu comecei, né, a pensar sobre coisas que a gente volta e meia comenta, né? Sobre o que que é a facilidade hoje que a gente tem pra ver filme, né, via streaming. Tanto no YouTube mesmo, que hoje tu pode ver, tem um que é outro filme. Tem vários filmes de domínio público lá, clássicos, que dá pra assistir também. E fora vídeos, N vídeos, que daqui a pouco até acaba se interte mais tempo, às vezes, do que próprios filmes, né? Então ele acaba te trazendo essa ideia. E outras empresas, que nem o Netflix, que é o mais conhecido, Crackle, que tem aquele outro. E tem outras empresas e N coisas, agora tudo, que estão tentando essa coisa do streaming aí, que é o que tá, né? Esse mercado gigantesco que a música tá virando também, então tudo tá indo. E eu fiquei pensando, pô, será que o cinema vai morrer por causa disso? Né? Talvez não, talvez, porque seja assim, tipo, é tipo... É uma experiência diferente, né, o cinema. Só que o seguinte, né, só te interrompendo, tem cinemas que não tão dando importância pra isso. Aí tá. Eles tão fazendo merda, eles tão apresentando um produto ruim, um 3D ruim, né? Não é isso. O cinema não é, não é, como a gente já reclamou aqui muito no programa do Batman aqui, que a gente falou do Batman vs Superman. Sim. Entendeu? Que a gente falou que eles não tão preparados pra apresentar um 3D, o mínimo de competência, né? O mínimo, então esses aí vão subir. Tomara! Esses vão subir. Eu vou dizer assim, não pelo valor que a gente paga, porque hoje assim ó, tu falou assim que é uma experiência diferente. É. Mas até que ponto tu pagar caro pra uma experiência diferente que, né, teoricamente pra gente que vai seguindo não é tão diferente? Vale a pena pagar tão caro? Ah, pois é. É. Hoje o preço mínimo, pelo menos pra nós aqui no Rio Grande do Sul aí, tá entre 20 e 25 reais. Um, né, normal, 3D normal ali. Se tu vai pagar ainda um IMAX, pô, ali tu vai pra 35 ou 40 reais brincando. É, mas ainda o IMAX compensa ainda, né? Ele te apresenta o produto com qualidade, que não é, que às vezes é necessário tu pagar um pouquinho. Necessário não, mas tem filmes que pedem um IMAX. E às vezes, pra nós aqui, a gente tem que mudar de cidade pra ver um IMAX, né? Sim, então acaba se tornando um valor ainda maior. É, ainda maior. Ainda maior. Sendo que, beleza, perfeito, qualidade de som e imagem do IMAX é fora de série. Mas, né, 40 reais pesa no bolso. Aí o conforto de não ter que pagar nada, de ficar em casa, de não pagar nada é mó dizer, né? Não, aí tu pesa a questão do streaming. Tu tem a comodidade de assistir a hora que tu quiser, quando tu quiser, a quantidade que tu quiser. É, e tu quiser parar no meio e fazer qualquer coisa, tu não perde nada. Não, e hoje tu tem a comodidade. Tu olha na TV, se é uma Smart TV, tu olha, tu olha no computador, tu olha no notebook, tu olha no smartphone, tu olha no tablet, sabe? É muito... Tu tem N coisas, então... E pagando o preço, que às vezes é a metade do valor do cinema, pra te ter um mês, muitas vezes, né? Então, tipo, tu paga o preço de uma hora do cinema, de duas horas do cinema, teoricamente, tu paga pra ter um mês. Claro que, né, o cinema é aquela coisa, é um programa, às vezes, pra ir de família, pra ir com o namorado, pra ir com os amigos, se divertir. É uma forma de, né, às vezes, de se divertir. Mas no streaming tu não perde nada disso. Tu pode parar com todos esses riscos, né? E aí a gente fica, né, pô, e o cinema não tá tentando combater, eles tão tentando fazer assim, que nem qualquer empresa hoje que tá sofrendo com as tecnologias. Em vez de tentar melhorar... Eles querem combater... Eles querem... Bater com a cabeça na parede e dizer, não, nós estamos certos, né? Quem inovou que tá errado. Sabe? Quem inovou tá errado. Se fosse por isso não ia ter automóvel, a gente ia tá andando de cavalo, ia tá andando, sabe? Que ridículo, né, cara? E a mesma coisa acontece com o taxista e o Uber, né, que isso é, a gente pode até um dia comentar, né, assim, que também... Que só assim, eles tão vendo que a tecnologia tá melhorando por um lado, por quê? Porque o pessoal tá sabendo trabalhar com ela daquele jeito. E eles tão fechando os olhos e enfiando a cabeça num buraco igual um avestruz. Isso aí, e não tão querendo, assim, opa, então eu vou usar a mesma estratégia, ou vou usar de estratégias pra também atrair o público do meu jeito. Não, não, não tão fazendo. Tô aumentando o preço, a qualidade tá se mantendo igual e pior. E daí eles tão com tanto medo, daí... E outra empresa que eu acho que tá com mais medo do que o cinema ainda, a indústria do cinema que eu digo dos cinemas e não dos filmes, né? Sim, sim, sim. Que são as TVs pra assinatura. Tá, com certeza. Então eles tão perdendo muito público porque eles não tão... É, eles até passam filmes, mas daí ainda é sobre demanda também. Não, mas aí tu tem que pagar mais, tu tem que ter um plano mais caro. É, pra te ver futebol tu vai ter que pagar, então são várias coisas que encarecem, né? Sim, pra te ter os filmes, os canais de filmes normalmente em TV pago, tu tem que pagar separado. E aí tem que pagar o telefone com combo, com tudo, porque eles tão cada vez, né, te evitando de vender uma coisa só. Sim. Te obrigando pra chamar. Não, e aí o streaming que vem dentro da internet, hoje agora com esses limites aí de banda larga, o que que é isso? Nada mais é que um jeito das empresas bloquearem o teu uso do streaming pra poder forçar tu a acabar olhando uma TV por assinatura. Então isso, o cinema não consegue combater dessa forma. Mas aí então, em vez de entregar um serviço melhor, um jeito melhor... Porque assim, há muitos locais hoje no Brasil e aqui próprio assim, tu não tem certas comodidades no cinema. Por exemplo, uma coisa simples que seria tipo reservar pela internet. É, não tem. Outra, assento marcado. Né, tu poder comprar pela internet, comprar com assento numerado que tu quer, que são detalhes. Qualidade de som normalmente às vezes não é aquilo se tu não tá numa sala boa. Tu ouve a sessão do lado, por exemplo, interfere na tua. Sim. É ridículo, ridículo. Não, e fora questões de limpeza de salas, às vezes horários tão apertados um atrás do outro, que tu entra na sessão e ainda tá atrás do outro. Não, e outra coisa né, que o cinema tá fazendo, eles não dão a opção do dublado e legendado. Por exemplo, 3D é dublado e legendado, só 3D tu consegue ver e uma sessão tipo na última. É. Então tu quer ver legendado. Nove e meia, dez horas da noite. Tu quer ver, daí tu vai ter que ver o 3D porcaria pra ver legendado, entendeu? Então, eu respeito quem quer ver dublado, mas tem que respeitar os dois públicos né. Eu acho que... E eu não tô debatendo dublagem e legendado aqui não. Eu tô falando que tem que, eles têm obrigação de atender os dois públicos né. Sim. Não, e hoje quando tu reclama, muitas vezes, tanto usando a rede social quanto o e-mail, quanto... Muitas vezes, ou quase todas as vezes, o que te dão de resposta é uma resposta automática. Não. Que não leva a nada o que ele se irrita. Não. Tudo que a gente tá fazendo é porque a gente já passou por isso. Nossa, cara. Nossa. Então a gente só fala... E a gente gosta muito de cinema. Ah, a gente é... Assim ó, a gente não tá querendo babar ovo de V Streaming, de Netflix, de merda nenhuma. A gente gosta de cinema, só que, assim ó, é tão ruim, é o que tá sendo tipo... Ah, um desrespeito cara, um desrespeito. Ah, com certeza. E os filmes já não são grande coisa hoje em dia, né. É tudo... Sempre a mesma formulazinha. Então a gente tem que escolher ainda que filme a gente vai ver com mais critério. Porque a gente não... Não pode ver... Às vezes até nem em questão financeira. Mas por não ter nada pra levar mesmo, assim, sabe. Não, e meio assim ó... Pra mim, pelo menos, acabou aquela coisa assim ó... Ah, um sábado, domingo eu vou no... Eu vou pro shopping, por exemplo, e vou procurar... Eu vou ver o que que tem no cinema. Não. Não dá. Não tem nada. Porque são filmes muito ruins. Não tô criticando o filme brasileiro. Não tô criticando nada assim. E questão de dublagem que tu falou. Porque eu olho dublado, né. Eu gosto... Inclusive o Warcraft, a gente assistiu dublado. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Mas... Mas também, né. Por que que nós assistimos? Por causa da questão do horário. E o horário tinha 10 horas da noite. Nós que trabalhamos no outro dia... Pô, se torna... Assim, fica bem viável isso. É, vai ver um filme de duas horas e vai sair meia noite, né. Sim. E aí depois até chega em casa, faz todo... O processo é complicadíssimo. E o streaming lá. E o streaming lá, facilitando tudo. Facilitando tudo, né. Com opções, sempre... É. Uma coisa que não dá pra dizer que deu uma diminuída bem grande, são as questões da pirataria por causa do streaming também. Também, né, cara. Facilitou tanto que a pessoa, pra que que eu vou me quebrar, baixar, né. Se eu tenho streaming ali, pago um pouquinho e... Então... E outros filmes, principalmente os da... Por exemplo, os da Netflix, as séries da Netflix, eles não dependem de bilheteria. Porque já tem um assinante que paga, então ninguém sai perdendo. Os atores são bem pagos. Tem um produto de qualidade... Sem... Né... Nenhuma... De Hollywood, teoricamente falando, que tão largando pra fazer Netflix, cara. Sim. Não tem grandes atores. Porque a Netflix tá pagando melhor a eles tudo. E tá entregando um trabalho bom, que tá dando um retorno bom pra eles, assim, né. De visibilidade. Também. Bom pra todo mundo. Os profissionais que atuam, os profissionais que trabalham no Netflix lá, que tem um negócio que tá rendendo, pra gente que quer ver alguma coisa de qualidade. Sim. Então, todo mundo tá ganhando, assim. Não, e... Menos as TV Procenturas e os cinemas que tão aí. É. Mas assim, eu ainda, pelo menos agora, focando em questão do cinema, eu ainda espero que eles pensem numa forma de conquistar o público, tanto seja por preços mais acessíveis, promoções, que hoje tu vê, assim, ó, é mínimo os cinemas que tentam fazer promoções, que sejam promoções, vamos dizer assim, que valiam a pena. Sim. Né, porque aquela promoção de, sei lá, paga um real mais pagar uma pipoca, não é promoção. É. Mas, façam, tipo, o público querer ir no cinema, de novo, né. Cresça a vontade do pessoal de ir ao cinema, que é uma coisa que, querendo ou não, eu tô perdendo no passar do tempo aí, preferindo muito mais ficar em casa, passando finais de semana inteiros, ficando lá olhando Netflix ou... É triste, né, cara, porque o cinema é... os filmes são filmados pra cinema, pra ver em tela grande, pra ver, né, eles têm essa visão, né. Sim. E quando eles filmam, não é pra ver na TV ou no celular. Então, quer dizer, perde, né, cara. Com certeza tu perde. E... É. Então, galera, o que que vocês acham sobre isso? O que que vocês pensam? Vocês acham que o cinema pode acabar? Ou... O que que é o futuro do cinema aí, pra essas questões aí? Será que vai conseguir bater de frente com o Netflix e outras empresas, como o YouTube também? Deixa aí nos comentários. Fala aí o que que vocês acharam. O que que vocês acham? Qual é o ponto de vista de vocês nessa questão? O que poderia melhorar, o que que não poderia? Vamos continuar a conversa aí nos comentários aí. E quem quiser que a gente fale de algum assunto, coloque aí também, né. Coloca aí também, porque, né, normalmente a gente tem sempre alguma coisa meio pra discutir nessa questão. Então, a gente hoje também foi um dos primeiros vídeos que a gente também tá mudando um pouco o foco, né. e tentando abordar um outro assunto, que é uma coisa que é meio até rotineira, a volta e meia a gente conversa, a gente nunca tinha pensado em falar assim, em filmar. Então, galera, não se esqueça de se inscrever, dá um like, mostra pra vó, mostra pro amigo, mostra pra quem tu quiser. Pro inimigo. Mostra pro inimigo também. Se não gostar, mostra pro inimigo. Mostra pro inimigo. Ó, assisti isso. Vamos ficando por aqui, galera. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.